Bom dia! A verdadeira espiritualidade. Primeira parte de duas. Que orações Deus responde? Boa parte das religiões, mesmo no interior do cristianismo, propõe que Deus atende a oração acompanhada de sacrifício. Muitas pessoas acreditam que para terem suas orações atendidas, devem orar do modo certo. Outras acham que se estiverem afastadas de Deus, não serão atendidas por Ele. Mostra-nos a história que no primeiro movimento espiritual, o sacrifício era parte integrante da fé, mas sempre foi proposto como a face externa de uma atitude interna. O sacrifício era sempre secundário, sem valor próprio. Como as pessoas acabaram se satisfazendo com o secundário, o sacrifício acabou extinto. Quando veio ao mundo, o Messias fez o último sacrifício, não de um cereal ou de um animal, mas de si mesmo. Antes e depois da vinda de Jesus, as pessoas continuaram se impondo sacrifícios, não mais requisitados, para agradar ao Deus eterno, sem terem que mudar de atitude. Nosso caminho não precisa ser feito de sacrifícios que se repetem, mas de orações que verdadeira espiritualidade refletem. É claro o texto bíblico, o provérbio 15, 8. O Senhor Deus detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Bom dia, bom dia aqui para você do Israel Belo de Azevedo. Amanhã eu continuo a segunda parte desta reflexão.